Olha, a única informação que eu tenho do desfile da Victoria's Secret 2010 é que ele vai ser filmado, vai acontecer em Nova York. Por enquanto é só isso. Eu gosto de malhar, um mês antes, assim, eu começo uma malhação todo dia, mais, tipo, uma musculação, gosto de fazer pilates, mas, assim, durante o ano eu gosto de fazer yoga e um pouquinho de pilates. E para o desfile é meio que um intensivo, é um mês antes, um pouquinho de musculação para ficar bem tonificada para o desfile. Bom, fora o mundo da moda, eu não tenho nada de projetos concretizados, mas com certeza eu tenho várias ideias para lançar produtos, alguma linha, não sei se de roupa ou de cosméticos, mas com certeza eu estou trabalhando em fazer alguma coisa bem legal. Bom, uma memória fashion bem gostosa que eu tenho é que um mês atrás eu trabalhei com o fotógrafo Peter Lindenberg e eu sempre sonhei de fazer fotos com ele e sempre me inspirei nas fotos dele e tive a chance de conhecer ele. Há um mês atrás a gente fotografou para a Vogue e foi ótimo, foi uma experiência maravilhosa. Meu primeiro desfile foi na minha cidade, em Erechim. Eu fiz meu cabelo e maquiagem, porque não tinha maquiadores lá. Foi para uma loja de Erechim. E o que eu me lembro é que cada roupa que eu desfilava, eu acho que eu tive umas cinco entradas, eu fazia alguma coisa diferente no cabelo. Então eu fazia chuquinha, fazia um rabo de cavalo. Foi super divertido, eu adorei. A minha irmã estava fazendo desfile junto comigo e foi assim, foi bem descontraído. O que hoje em dia é diferente para mim porque é uma responsabilidade. Por exemplo, estar num desfile da Prada, num desfile da Louis Vuitton, tu não pode brincar. O negócio é sério e está todo mundo assistindo. Então, assim, o primeiro foi ótimo. Eu não costumo planejar a minha carreira. Eu acho que tem muita coisa que vai acontecendo que tu não planeja. Então, o que vem para mim, eu escolho, eu vejo se é bom para a minha carreira, para mim. E tudo depende, assim, da hora, do momento. Se for um desfile legal, com certeza eu vou querer fazer. Se eu puder, se eu estiver livre naquele dia para fazer desfile, com certeza. Eu adoro desfilar também. Então, sei lá. Tudo depende da hora, do momento. Eu não planejo. Eu acabei de fazer a capa da Love, que está nas bancas. E tem algumas revistas, a Vogue Americana, a Vogue Russa, a Vogue Japão. Algumas campanhas que estão em ar agora, que é a Moschino, a Loewe. Aqui no Brasil, a Bobô, a Osmose, a Carlos Mieles, que vai sair daqui um tempinho. Olha, essa semana eu estou indo para Istambul, na Turquia. E eu sempre fui doida para conhecer esse lugar. Então, essa semana eu vou conhecer. E vou conhecer a Coreia, depois da Turquia. Porque eu nunca nem imaginei de ir para a Coreia. Então, assim, eu acho super legal. São coisas, são surpresas que vêm nesse mundo da moda, que você nem imagina que um dia vai acontecer na tua vida. E é bem legal, assim, é ótimo ter essas surpresas. Mas um lugar que eu sou doida para conhecer, é... Ai, eu acho que eu tenho que... Na verdade, não é um lugar. Eu já fui para o Quênia, para a Tanzânia, lá na África. Mas eu sou doida para fazer um safari, que eu nunca fiz ainda. Mas eu sou doida para o Quênia, lá na África, lá na África, lá na África, lá na África.